Eu estou apaixonada! Vem cá, perninha, vem! Opa, vou pulando, pulei! Tá, tu quer saber por que eu tô apaixonada? Só no final, tá? No final, vó? Eita! Aqui, vózinha apaixonada! Olha aqui, ó! Um arrozinho, né? Mas arroz o pessoal come em casa, né? Certo, vózinha! Tem gente que fala que o nosso arroz é especial, né? É, não imagina! Tá pichado, vó! Aqui, ó! Um macarrão caseiro com tomate seco e rúcula! Delícia, vózinha! Opa! Vem só! Olha aqui, vó! Aqui tem uma feijoada! Vô, que feijoada linda, vó! É light? É light, vózinha! Bem light! Ah, é? É, essa aqui é das boas, cara! Vô, é bacon, tem nem, vó? É bacon, tem bacon, orelha, pé, cola... E é light, vó? É, shark... Oh, delícia! É light, cara! Ah, é, vó? Não engorda, vó? Não! Não! Não fez boda, não! Como é que... Engorda a gente, mas... Mas eu come uma coisa, não quero nem saber! É, dá pra dar uma faca, come bastante, né, vózinha? Oh! Aqui, vózinha! Aqui é um bombeli, um bolho branco... Aqui! Um pire de batata... Delícia, vó, pire de batata! Uma lasanha de frango... Oh, benção! Uma lasanha bolonesa... Oh, coisa boa! Um escondidinho de aipim... Que delícia, vózinha! Aqui, ó... É... Bolinha amarela! Que bolinha amarela! O que é, vó? O que é aquilo? É nhoque, cara! É nhoque! É, mas é uma bolinha amarela! Hã? É uma zemã de bolinha amarela! Não é, cara! Um molhinho, vó, bolinho... Um molhinho, tomate seco... Especial, né, vózinha? Especial! Aqui, vó! Aqui tem, ó... Uma carninha de panela... Delícia, vó! Aqui, se eu fosse escolher, eu escolhi assim, ó... Ah! Olha aqui! Essa aqui tem a banhinha, né, vó? Olha aqui! Hum! Por isso que a senhora tem a redondinha assim, ó! Claro que a carne sem gordura não é gosto! Ah! Aí tu pode falar, né, Berninha? Vai lá, Berninha! Vamos lá, querida! Aqui tem batatinha preta... Certo! Olha esse franguinho arrolê! Ah, esse é bom, né, vózinha? É, é bom! É, cenoura, pimentão, peico... É bem também! Nossa! Uma delícia, né, bem assadinho! Que bom, vó! Bem lindo! Um lombinho de porco na chave... Olha esse lombinho de porco! Capricho, vó! Ah, eu só gosto de gordurinha! Que capricho, vó! Nossa, parabéns! Aqui tem um franguinho, olha o nosso franguinho! Olha a textura dele, ó! Bem sequinho, né, vó? Bem sequinho, né? Ele fica sequinho por fora e bem suculento por dentro, sabia? Show, vó! É! E aqui a gente tem uma costelinha de porco, olha aqui! Olha essa costelinha de porco! Essa é aquela que bota no limão, vó, não! É, aquela que bota molho no limão, né? Fica uma delícia, né? É gostoso, né, vózinha? Tá aí a paixão, vó! Oh, eu sou muito apaixonada por o que eu faço! Eu amo o que eu faço, tá bom? Feito com muito amor e carinho! E amo também nossos clientes, né? Os nossos aí que interige com nós, né? Que compartilha! Eu amo muito vocês, tá bom? Beijo da vó, vó! Ô, perninha, tô na hora de abrir? Bora abrir lá que a galera tá lá na frente da vó, vó! Beleza! Beijão! Beijo!